Música Bom dia, boa tarde, boa noite, meu mojuba, meus respeitos, a bênção aos mais velhos, a bênção aos mais novos, que Python de Oxoguian falando. Prometido, gente, como prometido, esse vai ser o áudio, pra quem não teve paciência de ler o PDF, pra quem não entendeu muita coisa, vai ser o áudio de explicação sobre o que é o Canomblé, né? Então no PDF, partindo direto pro PDF, eu coloquei lá, o que é o Canomblé? Segundo o PRVG, PRVG, você que não sabe, interessante você dar uma pesquisada depois, ele foi um fotógrafo e depois virou um historiador da cultura afrodescendente focada no Canomblé, né? Ele teve cargo na Bahia, depois ele foi pra África, ganhou o mesmo cargo, tem toda uma história aí, é alguém que é um francês, né, que se apaixonou pelo Canomblé e mergulhou a fundo, foi um dos primeiros historiadores, né, vamos dizer assim, que conseguiu fazer essa conexão entre Brasil e África e trazer um foco no estudo do Canomblé, em fotos, ele recuperou bastante coisa, só pra vocês se contextualizarem de quem foi o PRVG, né? E aí eu coloquei uma frase dele, né? O Canomblé, o que é o Canomblé para a PRVG? Ele fala, o Canomblé pra mim é muito interessante, por ser uma religião de exaltação à personalidade das pessoas, onde se pode ser verdadeiramente como se é, e não como a sociedade pretende que o cidadão seja. Para as pessoas que têm algo a expressar através do inconsciente, o transe é a possibilidade do inconsciente se mostrar. Essas são as palavras de PRVG sobre o que é o Canomblé. Bom, aí eu coloquei uma pesquisa da internet, né, então eu vou ler ela pra vocês aqui, ó, o Canomblé é uma religião afro-brasileira que pratica o culto das divindades de origem africana, chamada orixás. Assim, apesar de ter nascido na Bahia, no século XIX, o Canomblé foi formado a partir das tradições religiosas africanas de povos iorubás. Essas tradições foram trazidas ao Brasil por populações negras escravizadas vindas de países da África Ocidental, como Ingéria, Benin e Togo. Os rituais do Canomblé são realizados em locais do culto denominados terreiros, liderados por um pai ou uma mãe de santo, durante as cerimônias chamadas de toques. Os participantes cantam, dançam e os filhos de santo incorporam os orixás. Boa parte dessas cerimônias seguem um calendário fixo e são feitas em homenagens às divindades. Aí eu coloquei aí uma diferença entre a Umbanda e o Canomblé, para a gente conseguir colocar um contexto e verificar. Então, o Canomblé nasceu no século XIX, na Bahia, e a Umbanda nasceu no século XX, no Rio de Janeiro. No Canomblé, nos rituais, há participação dos orixás. Na Umbanda, os rituais, há participação de entidades, espíritos desencarnados, ou como a gente gosta de falar, na Umbanda, ancestrais. Perdão, gente, é que está de manhã, a garganta está puxando aqui. Vamos lá. No Canomblé, é formado por religiões africanas. Na Umbanda, é formado por elementos religiosos africanos, espíritas, católicos, indígenas. E a gente pode acrescentar aqui ciganos, encantados, já o pessoal da Kimbanda, que já é um braço da Umbanda que evoluiu e já é considerado uma religião à parte da Umbanda, e assim vai. No Canomblé, é mais vinculado à cultura africana. Na Umbanda, é mais vinculado à cultura brasileira. No Canomblé, não há sincretismo entre orixás e santos católicos, na sua essência. Na Umbanda, há sincretismo entre orixás e santos católicos. Só para explicar, eu sei que todo mundo sabe, mas sincretismo é quando você vincula deuses ou entidades de duas religiões que têm uma forma diferente, contra opostas no sentido de cultura, não de inimigos, e você vincula as duas coisas, os dois deuses numa fé só. Então, sincretizar deuses seria isso. Juntar o deus africano, aquele santo católico, juntou os dois com as suas características e fala, é o mesmo santo. Entendeu? Vamos lá. Pratica-se o sacrifício animal no Canomblé. Na Umbanda, não se pratica sacrifício animal, mas vamos fazer aí uma aspas aí. Isso depende muito da orientação da casa de Umbanda. Isso vai de casa para casa, isso não é uma regra fixa, tá bom? Na verdade, quando a gente fala de uma cultura como Canomblé e Umbanda, existem regras fixas, mas existem também essas exceções, né? Nem tudo é tão fixo e sólido nas duas religiões. Tanto no Canomblé quanto na Umbanda. Bom, o atendimento espiritual no Canomblé é feito através do jogo de búzios ou o pelê, né? E o atendimento na Umbanda é feito através dos médios incorporados, tá? Médios são as pessoas que recebem. Exu, que recebem caboclo, goiadeiro e assim vai, né? Aí eu coloquei para vocês orixás no Canomblé. Orixás no Canomblé, aí está aí uma lista, né? De alguns orixás, sendo que a gente tem um panteão com centenas, talvez milhares de orixás. Por que eu falo isso, centenas e milhares? Você vai falar, caramba, mas tem tanto assim, não sabia? Porque, assim, existem orixás, né? E existem as suas qualidades e descendências variadas daquela mesma força. Mas isso a gente vai abordar mais para frente. Então eu coloquei aí alguns orixás para vocês verificarem. Um resumo de cor, de tipo de situação, elementos, assim vai. É só uma pincelada para vocês entenderem. Vamos lá para a segunda parte. O que é Canomblé, na minha opinião? Bom, para eu passar para vocês o que é Canomblé, na minha opinião, a gente tem que primeiro pensar da seguinte forma. Tem que fazer vocês pensarem da seguinte forma. Sobre a questão histórica, tanto do Brasil, quanto do mundo aí. Histórico é de quanto tempo? No Brasil, a parte histórica mais do processo de escravidão dos negros, né? De africanos para o Brasil. Assim como está a explicação, né? Não só para o Brasil, mas também um pouco nos Estados Unidos, em Cuba, no México e assim vai. Mas vamos focar no Brasil. Quando a escravidão começou no continente africano, esses escravos trouxeram consigo sua cultura. E o que é a cultura para a gente determinar? Cultura é o que a gente... Vamos começar pela divindade, né? É os deuses que a gente acredita, a fé que a gente tem. A forma como a gente come comida, a forma como a gente dança, a forma como a gente age, a forma como a gente fala, a forma como a gente corta cabelo, com o que a gente se veste. Tudo isso faz parte da cultura de um povo. Então, quando houve a escravidão, né? Os europeus chegaram na África e dizimaram os povos e obrigaram, trouxeram eles escravos para um continente americano e para outros lugares também. Mas vamos focar aqui no continente americano. Cada um desses povos trouxeram consigo a sua cultura. Então, assim, focando no candomblé, hoje nós cultuamos aí uns 25 orixás no candomblé. Lógico que eu já expliquei que tem mais no primeiro áudio, né? Mas a base seria mais ou menos essa, uns 25 orixás. E o que acontece? Na África, esse culto é dividido. Como que dividido, né? Na época da escravidão, havia ali uma tribo, uma cidade ou um estado que cultuava somente aquele orixá. Por exemplo, cultuava-se só o chum. Trouxeram pessoas desse culto, escravas. E de outro culto, cultuava só o xalá. De outro, só o xóssi. E assim por diante. Chegando aqui no Brasil, com os anos de escravidão, com toda essa questão aí, que é uma questão histórica para a gente até conversar bastante sobre isso, não tinha como ser cultuado somente um orixá. Por quê? Porque a cultura se perdeu ali, né? A ancestralidade havia, mas a cultura estava se perdendo. Então, assim, conforme o tempo antes da libertação dos escravos, né? E após a libertação fake dos escravos, também é tema histórico para a gente conversar, esse culto foi se juntando. Ou seja, como eram povos que tinham mais ou menos o mesmo dialeto na questão da cultura dos orixás, foram se juntando para ganhar força. E assim o Canomblé nasceu. Vou explicar de maneira bem simples essa forma. Assim, o Canomblé nasceu no Brasil em forma de quê? De resistência. Porque se os cultos de vários orixás não tivessem todos se juntado, né? Não teria tanta força para continuar. E assim o Canomblé foi resistindo e resiste até hoje. Então, esse é mais ou menos a explicação sobre a origem do Canomblé no Brasil. Aí tem também a Santeria em Cuba, que é a forma... Seria o Canomblé deles lá, né? É que a gente chama de fazer o santo, o filho de santo lá é Santeria, porque é em espanhol, né? E hoje em dia a gente tem Santeria até também nos Estados Unidos, junto com o culto de Ifá e Ourobré tradicional. Mas vamos lá. Falando da parte do que é Canomblé para mim, eu conheci o Canomblé quando muito pequeno, né? Eu desde pequenininho era do Canomblé. Somente com 12 anos eu fui me iniciar em 1997. E participava de tudo. Como eu comecei como Ogan... O que é o Ogan? Aquele que bate a tabaca, aquele que corta. Eu coloquei também no nosso grupo a explicação das funções. A gente vai ter uma explicação sobre as funções posteriormente, mas eu coloquei lá o que é o Ogan para vocês terem tirando essa curiosidade. Então assim, quando eu me iniciei, eu era Ogan, então eu já sabia toda a parte de Ogan. Aí quando eu me iniciei, eu fui descoberto ali que eu poderia ser médium. E eu me tornei médium, no caso, né? Um filho de santo que recebe orixá. No caso, no Canomblé seria isso. E aí fui aprender o restante da outra parte, né? E fiquei no Canomblé até a nossa saída da casa, né? Por problemas, desentendimentos. A nossa saída, porque a casa era nossa. Nós começamos juntos, né? Com o meu pai de santo, né? Afinado para reizinho. E depois de um tempo, outras pessoas entraram. Algumas coisas aconteceram. E a nossa família acabou se retirando. E ficamos à parte dessa casa, né? E aí foi também o período meu de saída. Foi um período onde eu fui tentar me encontrar. Tentei me encontrar em diversas religiões. E retornei ao Canomblé. Porque eu estava mais maduro. E consegui entender melhor o que é Canomblé. Eu digo que muitos praticantes de Canomblé, às vezes, não sabem direito o que é o Canomblé, o que é o quê. Sentem muito a espiritualidade. Eles sabem como praticar, sabem o que fazer. E vão adiante. E é uma coisa muito bonita. Mas eu digo assim, da parte tanto teórica, quanto de entendimento de sociedade, é um pouco complicado. Por que eu falo de entendimento de sociedade? O nosso país, Brasil, é um país laico. O que é país laico? Laico é quando o país você pode praticar todas as religiões. Tanto que todas as religiões, logicamente, que não infligem a lei. Se você tem uma religião que fica infringindo a lei, essa religião não está correta. Então, ela nem pode existir. Mas colocando a parte, que todas as religiões podem ser praticadas no Estado laico. Só que a gente sabe que o Brasil, em base, ele é católico. A base do Brasil é uma base católica. Nossos feriados, tudo é católico. Então, a gente nasce e é colocado para a gente que a gente tem que ser católico. Quem é de família protestante evangélica, há mais de 40 anos atrás, um exemplo, já era iniciado ali, começava a vida na igreja evangélica protestante. E quando tivesse a aceitação de Jesus, aceitei Jesus, aí é batizado nas águas, aquela coisa toda. E aí é um outro ramo do cristianismo. Mas, em essência, nosso país é totalmente cristão nesse sentido. Porque a base está no cristianismo católico. E hoje em dia está, assim, essa evolução do protestantismo evangélico, né? Que foi uma explosão de igrejas evangélicas. E a gente tem essa dualidade aí. Então, em base, é assim que a sociedade rege. E se você é de uma outra religião, você está errado. Independente da sua ancestralidade, independente da sua fé, independente do que te faz bem, independente se você é feliz ou não com aquilo. Se você é de uma religião que não é cristã, você está errado. Esse é o entendimento de sociedade que eu estou querendo passar para vocês. Então, quando eu saí do Canomblé, eu fui entender por que era errado eu ser do Canomblé. Porque eu era do Canomblé desde pequeno. E quando eu me iniciei, eu tinha 12 anos de idade. E eu sofri muito preconceito. Porque quando você se inicia, você tem que passar um tempo, né? De branco, um tempo com um colar no pescoço, que a gente chama de quele. Imagina um menino de 12 anos na escola, sofrendo preconceito da escola toda, né? Sem entender por que eu era chamado de demônio, sendo que na casa de Canomblé a gente vivia bem. A gente não matava ninguém, a gente não roubava ninguém. A gente vivia tanto tempo lá junto, em comunidade. Todo mundo ia para lá. A gente passava Natal junto, Ano Novo junto. A gente fazia amigo secreto. A gente ensaiava os cânticos. A gente aprendia, ah, o sacrifício animal existe. É isso que eles estão falando errado. Sim. Só que na nossa visão, o sacrifício animal é o sacrifício só ao orixá, né? Então, algumas partes são entregues aos orixás e outras partes nós comemos. Por quê? Frango todo mundo come, gente. Né? E até mais, né? Se você parar para pensar do sacrifício de animal, a pessoa fala, o sacrifício é errado. Mas, a gente tem aí o açougue, que é praticamente um cemitério exposto de todos os tipos de animais. Lá no açougue a gente tem boi, a gente tem todas as partes da vaca, a gente tem galinha, tem coração de galinha, tem um monte de coisa. Então, eu não consegui entender de uma visão de uma criança, depois de um adolescente que nasceu e viveu no Canomblé, por que era tão errado eu ser de Canomblé. Aí eu fui ter um entendimento da sociedade, porque é algo imposto a nós, a religião. Então, é imposto a gente a questão de ser cristão, né? Eu não tenho nada contra nenhum cristão, pelo contrário, tenho uma história até boa para contar em relação a todas as minhas experiências com o cristianismo, tanto católico romano, quanto católico ortodoxo, quanto nas igrejas evangélicas, em especial a Assembleia de Deus e várias outras aí. Mas, é uma imposição, é imposto sobre a gente a uma religião, uma marca. Olha, você tem que ser dessa religião, porque qualquer outra é errada, é assim que foi determinado. Então, eu fui ter entendimento do Canomblé, que eu poderia ser de Canomblé, que não há problema eu ser de Canomblé, sabe? É após a minha saída, que eu percebi que, assim, algumas pessoas me aceitaram mais, eu passei a esconder aquele fato de a ter sido de Canomblé, de ser iniciado. E depois, quando eu retornei e comecei a cuidar de orixá, direcionado a cuidar de orixá da nossa família, aí as coisas migraram para eu ser Babalorixá, né? Isso, tá recente isso, né? Tem desde 2016, então a gente tem aí cinco anos, né? Dessa história de eu virar o Babalorixá, de eu virar o país de santo da minha própria casa, né? Ter filhos de santo, cujo qual agora eu tô falando com vocês aqui, esse ensinamento, né? Tantos que chegaram agora e os próximos no futuro que vão ver esse áudio. Então, assim, eu tive um entendimento que num país laico e a Constituição brasileira, né? Pelo menos aqui no Brasil, não sei, existem outros países que não permitem, você pode escolher a sua religião e você pode ser uma pessoa de bem. Se a sua religião não faz mal a ninguém, não está ferindo ninguém, não está roubando ninguém, é uma religião que traz coisas boas pra você, você pode ser daquela religião. Então, o candomblé pra mim, o que que é? É uma religião que é uma religião espírita, né? Na sua base. Ele é uma religião que cultua os ancestrais, é uma religião muito bonita, é uma religião que você sente na pele. Eu digo que o candomblé você sente na pele, tanto por causa dos tambores, né? Que a gente chama de atabaque. É como o efeito escola de samba, né? Tem muita gente que não gosta de escola de samba, mas no momento que vai no sambódromo, né? Antes da pandemia, que a pessoa pisa lá e sente aquela bateria, aquela coisa toda, alguma coisa dentro da pessoa vibra, né? Alguma coisa emociona a pessoa e traz um sentimento, e eu chamo esse de um sentimento ancestral, e modifica o coração da pessoa de alguma forma, entendeu? Então, assim, o candomblé pra mim, ele é alma, ele é uma coisa que é difícil de descrever. Ele tá misturado com paixão, com grito ancestral interno dentro de você, seja você negro, branco, seja você filho de negro com branco, ou de com índio, ou que seja você filho de europeus que veio aqui, sentiu uma coisa, não sabe de onde é, e falou, não, o candomblé é a minha religião. Por isso que o candomblé, ele é tão inclusivo, né? O candomblé é uma religião afrodescendente, mas não há problema nenhum a pessoa ser branca, ser loura, ser japonesa, ser chinesa, não importa, porque o orixá, ele não vê a cor, ele não vê, assim, olha, tem que ser. Não, não existe isso no orixá. Tanto que a gente vê aí que existem muito mais pais santos que são da etnia de cor branca, do que os pais santos da etnia de cor negra. Então você vê que é uma religião inclusiva também em relação ao homossexualismo, porque nas outras religiões, não digo todas, mas uma boa base, o homossexualismo é considerado um tabu, até um crime em alguns países, e no candomblé isso não é visto assim, porque a sexualidade da pessoa, se ela não está fazendo nada de mal para ninguém, e ela está sendo feliz com outra pessoa, que seja até uma pessoa do mesmo sexo, se o candomblé não vê isso como tabu, o orixá só quer saber o seguinte, se você está tendo bons caminhos, se você está cuidando da sua cabeça, do seu ori, se você está praticando a bondade, se você está praticando o bem, assim como praticaram para você, se você está fazendo grandes oferendas para eles, e se oferendando também, estando bem, estando dentro de uma casa, o orixá se alegra quando a gente está alegre. Então essas questões de cor, essas questões de sexualidade, e diversas outras questões, no candomblé não existe, que ele é inclusivo. Está aí o exemplo do culto aos caboclos, da Umbanda, dentro do candomblé, que é um culto do candomblé também. Por quê? Porque o culto do orixá, ele representa o seguinte, se eu saí da África e vim para o Brasil, e aqui estou, e aqui existem entidades indígenas, que vai, a gente coloca um rótulo, né, contextualiza como todos os caboclos, ele tem que ser cultuado, porque essa terra é dele. Eu vim para cá e fui aceito pela, essa terra. Quem eram os donos dessa terra? Os índios, ainda são, né, os índios. Então assim, a cultura afrodescendente, ela tem muito dessa questão. Quando migra para algum local, começa também a cultuar a ancestralidade, o divino daquele local, como inclusão. Então assim, o que é o candomblé para mim? O candomblé para mim é tudo isso, é uma coisa de sentir, de saber, de pesquisar, de entender por que é falado naquela língua, por que é aquela outra candomblé de outra forma, como que a Umbanda mescla com o candomblé nessa situação. Então assim, tem todo um amparato de coisas do que é candomblé. Mas o candomblé, ele é fé, ele é determinação, ele é quebra de preconceitos, quebra de crenças limitantes, ele é liberdade de expressão. Candomblé é algo que é único, pelo menos para mim, né, é único e apaixonante. Então assim, o candomblé é uma religião que existe, que tem bastante preceitos, né, que seria preceito, são regras também que você tem que, para a sua vida melhorar, você tem que fazer. Por exemplo, vai, vou colocar uma regra, a gente toma um ebó, que é uma limpeza espiritual. Naqueles sete dias você não pode estar gritando, você não pode estar brigando, você não pode estar perto de bebida alcoólica, porque o seu corpo está limpo espiritualmente, né. Então a gente tem regras, assim, nem tudo é sem regras, né. Tem um calhamaço de regras no candomblé. Mas o candomblé é isso tudo que eu falei para vocês, eu espero ter não ficado muito longo, né. Eu falei que ia ser sete minutos, então já tem aí, sei lá, quase uns trinta minutos que eu estou falando. Eu acho que vai dar trinta minutos. Mas o candomblé é isso. E o que é o candomblé em 2021? O candomblé em 2021, ele continua sendo resistência. É muito difícil a gente andar num local com um gorro de candomblé, sabe aquele chapéuzinho de candomblé. É muito difícil a gente andar com os nossos fios de conta, que é chamado de guia, como se fosse um colar, para quem não conhece, né. O colar do nosso orixá ali, que é uma proteção, é uma paixão, um carinho. Entendeu? Hoje em dia a gente tem assim, a pessoa pode andar com uma camiseta 100% Jesus, ou eu sou soldado de Cristo, está tudo bem. A pessoa pode andar com uma camiseta, com um Buda gigante, e falar, nossa, namastê, que coisa linda, Buda, pode, não tem problema. A pessoa pode andar com uma blusa de Ganesha, que a pessoa às vezes não vai entender, mas, ah, tá lá, um homem com cabeça de elefante, ah, mas essas coisas, assim, internacional. A pessoa pode andar com um dragão chinês, pode andar com os deuses japoneses, né, da cultura japonesa fora a parte budista, está tudo certo. Mas se a pessoa colocar alguma coisa sobre Exu, ou andar com fio de conta, muitas vezes, até amizades você perde, sabe? Você posta alguma coisa no Facebook, vem ataques, vai se converter, vai não sei o quê, é uma enxovalhada de coisa. Então o candomblé, ainda em 2021, é resistência, é estudo, é paixão, é fé, é dedicação. Porque você tem que saber o que é a sua religião, entender por que ela foi marginalizada, entender por que ela ainda tem que resistir, por que as outras religiões não resistem e nós temos que ficar resistindo para existir, né? É meio complexo isso aí, mas é por conta disso. É um tema que a gente vai abordando, mas o candomblé, na minha opinião, é tudo isso aí, tudo isso aí que eu disse, né? Toda essa parte de fé, existência, sentir, espiritualismo, resistência, estudo, passar adiante a informação, que é o que eu estou fazendo aqui nesses áudios. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Ficou um pouco longo, virou um podcast mesmo, mas não tinha como eu diminuir a explicação para vocês, tá bom? Espero que vocês estejam gostando do conteúdo, estejam gostando das coisas. Um próximo vídeo e texto, e PDF, e eu vou falar sobre a hierarquia do candomblé. Ou posso falar também um pouco sobre a Umbanda e o candomblé, como que eles se juntam em algumas casas, tá? Mas aí eu vou fazer uma enquete lá no Telegram, e aí vocês me respondem, tá bom? Vamos encerrar aqui, né? Dessa forma. E fiquem na paz. E fiquem no Axé, na paz de Oxalá, né? No Axé de Oxuguian, nos caminhos abertos de Exuque. Que meu pai Baralalolo Guiri sempre abra caminhos para vocês, dê direções, vitórias, bons empregos, bons negócios, boa saúde. E que seu Giramundo esteja também na força de todos, junto com Maria Rosa, junto com meu pai Ogum, junto com todos os nossos orixás, tá bom? Adupe, orixá, modupé, orixá, Axé. E que pelo grande dia de hoje, todos tenham sempre vitória. Deus africano que nasceu em pé, Oxalá, moço, viril, candomblé. Partiu com o Axé, parei, jiquipou, e rei daquelas bandas se tornou. Sempre de branco, guerreiro da paz, mão de pilão, espada, espudo, traz. A água mãe é seu elemento, tem agilidade de um forte vento. Na sexta-feira sempre é cintilar, é sua pedra, segue e brilhará. Filho de Oxalupan, com Iemanjá, e a saudação encheu e babá. Filho de Oxalupan, com Iemanjá, e a saudação encheu e babá. O xaquião, o xaquião, o xaquião, como baba xírião. O xaquião, o xaquião, o xaquião, como baba xírião. Filho de Oxalupan, com Iemanjá, o xaquião, o xaquião, Essa é a ver Essa é a ver